DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Eu fiz esse som, pras menina dançar Que eu fiz esse som, pra ela se acabar O grave bate, o bumbum que mexe O grave bate, o bumbum que mexe O grave bate, o bumbum que mexe O baile todo estremece O grave bate, o bumbum que mexe O grave bate, o bumbum que mexe O baile todo estremece DJ Ruivo, parou o grave porque? Vai soltar o grave não? Vou no vídeo então Ela já tá louca, ela tá danada Tomou tequila, cerveja e catuaba De quebra, te empinou a raba Ela já tá louca, ela tá danada Tomou tequila, cerveja e catuaba De quebra, te empinou a raba MC Kel da ABC e DJ Ruivo Ei DJ Ruivo, tá tipo me bomba, né? Estouro cachorro Eu fiz esse som, pras menina dançar Que eu fiz esse som, pra ela se acabar O grave bate, o bombom que mexe O grave bate, o bombom que mexe O baile todo estremece Ei DJ Ruivo, parou o grave por quê? Vai soltar o grave não? Vou no beat então O grave bate, o bombom que mexe Ela já tá louca, ela tá danada Tomou tequila, cerveja e catuaba De quebra, te empinou a raba Ela já tá louca, ela tá danada Tomou tequila, cerveja e catuaba De quebra, te empinou a raba